Galera, estão aqui na oficina fazendo esse vídeo, dando uma dica de rolamento do carro. Esse aqui no caso é um paleocandy, né? O que ele está acontecendo? Ele está com o rolamento quebrado, estourado. Você roda ele, olha o batido que está. Olha o roncado que está o rolamento. Esse rolamento está a um risco danado. Estourar de uma hora para a outra. A folga da roda. Foga enorme. Sempre tem que verificar, trazer a oficina e dar uma verificada no rolamento para ver se está roncando. Porque isso aqui está fazendo um acidente. Vou tirar aqui o rolamento. Estrafoga no cubo. Olha só que perigo está o rolamento. Roncando demais. Olha o barulho que ele está. Sempre leva na oficina do seu carro para dar uma verificada. Peça o mecânico para dar uma verificada no rolamento, tá? Entra no www.masterd.br Se inscreva no canal do outubro. Dá um joiazinha lá para nós lá. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado.